...de ouro para a sua carreira. Vamos à apresentação do campeão olímpico Arthur Zanetti. Aí já um elemento de força, um nível muito alto de dificuldade. A gente pode observar a linha e a manutenção de cada movimento. Um movimento de cada vez muito bem executado. O Arthur que faz os movimentos com uma naturalidade, uma tranquilidade. O pessoal que está em casa entender. Esses movimentos levam pelo menos 8, 10 anos para conseguir movimentos com essa qualidade. Então é muito treino realmente. Às vezes parece até que é simples, parece que é fácil. Mas é realmente muita repetição, muito treino para chegar nessa qualidade de movimento. Já encaminhando para a final, o duplo fortalecido com o pirueta. Uma excelente série, é realmente referência nesse aparelho. É um atleta hoje a ser batido. Durante a Copa do Mundo de Portugal, a gente pode observar, por exemplo, os atletas da China filmando a série dele. Para depois poder fazer uma análise um pouco mais criteriosa de cada movimento e buscar daí conseguir se aproximar do Arthur e tentar superar ele nesse aparelho que é a especialidade do nosso grande campeão olímpico, Arthur Zanetti. E você curtindo aí um pouco mais a apresentação de Arthur Zanetti nas argolas. Já já estaremos no Sport TV3 com a sequência do Campeonato Brasileiro de Ginástica. E no Sport TV você vai ficar com o desafio internacional de judô. Já vai se ajeitando por aí para acompanhar o desafio internacional de judô no Sport TV. E estaremos concluindo aí o Campeonato Brasileiro de Ginástica no Sport TV3 já já. Acompanhamos aí a apresentação do Arthur Zanetti, campeão olímpico em Londres 2012, fechando aí a competição das argolas nesse Campeonato Brasileiro de Ginástica. Já já a gente informa para você o resultado aí, os três melhores nesta competição. E aí E aí